Boa noite, boa noite, boa noite. A live de fevereiro tá começando e ontem foi meu aniversário, quis comemorar com vocês, por isso que eu tô aqui um pouco antes do que eu previa e com um tema que eu sou maluca para fazer já desde o começo das lives, que é falar de Nara Leão, que a princípio não foi uma cantora que me influenciou tanto, mas o repertório dela, com o tempo eu fui vendo que, meu Deus, eu aprendi muito, muito com o repertório que ela trouxe, que ela exaltou, então, e agora tô cada vez mais maluca pela cantora também, pela sutileza, pela simplicidade complexa que tá no canto dela ali, o sentimento tá todo ali, e selecionei algumas músicas, difícil porque é um repertório todo muito representativo. Obrigada, obrigada. Eu, gente, eu amo fazer aniversário, eu sou aquariana, eu amo fazer aniversário, diz que é assim, não é? Aquariana adora. Obrigada, Jennifer. Tá tudo bem pra vocês? O sinal tá chegando legal? Ah, obrigada, gente. Ó, então, vamos lá, Bianca, um beijo, um beijo pra o Cortês, um beijo pra todo mundo que tá aqui acompanhando nos três canais. Vou começar com música, senão demora muito. Fico falando aqui. Vou começar, talvez, com a música mais icônica dela. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Se não tem água, eu furo um poço, se não tem carne, eu compro o osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar. E deixa andar, deixa andar. Fale de mim, quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. E se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro, eu não saio, daqui do morro, eu não saio, daqui do morro, eu não saio, não. E se eu morrer amanhã, seu doutor. E se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Poesia Pura Poesia Pura Estava no meio dos melhores, assim. Aliás, hoje eu descobri uma coisa muito curiosa, que ela estudou com o Menescal, no colégio, foi namoradinha dele, foi o primeiro namorado, assim, com 15 anos, namoraram, ficaram de boa depois, depois vieram a cantar juntos e tal, antes do Bôscoli. E, cara, ela, claro que teve uma importância muito grande na Bossa Nova, e isso apareceu em gravação depois, isso que eu acho curioso. Porque o começo das gravações, os primeiros discos, eles são de samba, eles são do repertório de samba, trazido para essa linguagem um pouco mais bossanovista, mas já de autores, né, como o Zequete, que estavam ligados no movimento, numa harmonização e tal, que são compositores do morro, mas estavam ligados totalmente nessa forma de fazer música também, que tem uma beleza muito linda da Bossa Nova. Então, eu acho muito bonita essa terceira parte, que eu estava falando disso, que é uma parte mais lírica da música, do Opinião, assim, né, que fala de uma coisa mais sentimental, e a harmonia tem esse espaçamento, assim, na letra e tal, e o jeito de fazer harmonia, eu adoro isso, isso tem muito na música americana, né, essa terceira parte, esse C que eles falam, ABC, quando aparece o C, é aquele, é a cereja do bolo, assim, é só o que faltava, sabe, sabe, ela trouxe o Cartola de volta, Fátima, é, é, e ela gravou em 64, já ele, né, é, o sol não será. Bom, então, vou pra mais uma do Zequete, que também foi muito importante nesse primeiro disco, né, o primeiro disco, só pra vocês terem uma ideia, assim, é, quem, quem não sabe, por acaso, porque eu mesma não tinha tanta noção, ele traz Marcha da Quarta-feira de Cinzas, é, descreve por aí, traz, é, opinião veio depois, é, é, o sol nascerá, luz negra, do Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, Birimbal, vou por aí, Maria Moita, é, Consolação, Nanã, ligadaça, né, super ligada no repertório brasileiro, e, assim, apontando mesmo uma direção daquilo que a gente ouve até hoje, e do que forma os clássicos, assim, da, do nosso cancioneiro brasileiro, então, Nara Leão, é, minha ídola desse ano, eu acho, tô muito ligada no trabalho dela, muito ligada no repertório, voltando, revisitando, assim, então vou tocar pra vocês agora, é, diz que foi por aí. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando violão debaixo do braço Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botequim, eu entro e se houver motivo É mais o samba que eu faço, se quiserem saber, se volto, diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Se alguém perguntar por mim, antes que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botequim, eu entro e se houver motivo É mais o samba que eu faço, se quiserem saber, se volto, diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, em meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botequim, eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber, se volto, diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira É que a saudade me dói, em meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre pensando nela E tem o lirismo, né? Essa coisa assim, é malandro, mas é lírico É romântico, isso é muito Brasil Isso direciona muito assim Do que veio depois no samba É uma pedra mesmo Inicial, assim Claro que não, né? O samba veio muito antes disso Mas teve ali um novo começo, me parece Na forma de compor E na relação do samba com a cidade Do morro com a cidade E a Nara ajudou muito isso acontecer Por isso é tão especial Também por isso Canto para vocês agora Aliás, coisas que eu descobri Porque daí quando eu vou fazer a live Eu fico aqui pesquisando E ouvindo E Jaime, está por aqui Carmen, Helena Deem um alô de onde vocês estão falando Seja que o Jaime fala do Chile Falando nisso Vamos falar de João do Vale Que é maranhense Sei que tem sempre gente do Maranhão por aqui Lenita Você está por aí, Lenita? Um beijo para vocês E é o que eu falo Eu continuo fazendo as lives assim Quando eu posso Porque é o melhor jeito de eu chegar no Chile E em São Luís do Maranhão Ao mesmo tempo Então por isso que eu estou por aqui Natal, Brasília, Ribeirão Que é minha terra De nascença São Paulo Que é onde eu moro Mas sei que tem gente Manhã de carnaval vai rolar Tem gente que não fala nem a cidade Já fala Lapa Muito bom Olha o Paulo aqui de Recife Foi ele que me levou pela primeira vez Para Recife Para cantar com o Spock Frevo Nunca vou esquecer Maravilhoso Santiago, Rio Grande do Sul Está sempre por aqui você também Governador Valadares Campina Grande Mauá Que legal Obrigada Obrigada Meu aniversário ontem Estou celebrando aqui com vocês Por isso que eu adiantei um pouquinho A live desse mês Eu vou fazer mais ou menos uma por mês agora E hoje então Dedicada a Nara Leão Que é sempre temático Vou falar então Desse compositor Maravilhoso Que é João do Vale Através de uma cantora Quando eu estou fazendo as lives temáticas Eu estava falando que eu sempre dou uma Uma aprofundada Assim Nas canções De onde elas vieram E as histórias Para compartilhar com vocês Mais gente de Natal aqui E na verdade o espetáculo do Teatro Opinião Que aconteceu em 65 Quando a Nara gravou Carcará E depois veio a Betânia E eu não sabia porque que tinha Se até hoje eu não entendia muito bem Por que que a Betânia tinha entrado Como que tinha sido isso E foi por um problema vocal da Nara Diz que pela poeira do teatro Ela ficava muito Começou a ter problema vocal mesmo E aí teve que deixar O espetáculo Essa música tem Vocês sabem Um caráter De luta contra a ditadura Muito grande Então é uma música Que a gente Continua muito atual Eu queria ter cantado ela Na live dos pássaros Não consegui Agora eu vou cantar pra vocês Tirei ontem Tá bom? Carcará Pega, mata e come Carcará Não vai morrer de fome Carcará Mais coragem do que homem Carcará Pega, mata e come Carcará Lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião É um pássaro malvado Tem o bico volteado Que nem galeão Carcará Quando vê roça queimada Sai voando e cantando Carcará Vai fazer sua caçada Carcará Como em terra cobra queimada Quando chega o tempo da invernada O sertão não tem mais roça queimada Carcará Mesmo assim não passa fome Os borrego que nascem na baixada Carcará Carcará Pega, mata e come Carcará Não vai morrer de fome Carcará Mais coragem do que homem Carcará Pega, mata e come Carcará É malvado, é valentão É águia de lá do meu sertão Os borrego novinho não pode andar Ele puxa no umbigo até matar Carcará Pega, mata e come Carcará Não vai morrer de fome Carcará Mais coragem do que homem Carcará Pega, mata e come Aí, nessas andanças Gente, eu tenho selo pra comprar? Que chique Não sabia disso Obrigada, Carlos Vou até pesquisar agora Gostei dessa história Eu lembro de ver a Tereza Cristina Com os selos pra comprar Naquela época das lives Incríveis, né? Que ela fazia E aí, bom Essa canção próxima Não foi cantada pela Nara Foi gravada No primeiro disco Do João Gilberto E por que eu tô trazendo ela aqui? Porque Ela tem uma história ótima E uma fofoca ótima também Que acho que hoje em dia A gente já pode contar Eu ouvi Alguém me corrija Se tiver errado O que eu li Mas Parece que essa música Foi feita pelo Bosco Li pra Nara Quando eles eram noivos E ele Ele atraiu Com a Maísa Na Argentina Ela descobriu Terminou as coisas E aí fez a música Inspirado Nessa Nessa relação com ela Nesse término com ela Que ela cortou Relação total com ele Mas aí tem uma história paralela Que eu achei muito interessante Aê, olá Um beijo pra todos Tem uma história muito interessante Que é O André Midani Esse histórico Homem das gravadoras Produtor Ele conversou com o Bosco E com o Carlos Lira Falando sobre o sucesso Da Celie Campelo E do Tony Campelo Que sempre tinha uma malícia Tinha uma coisa e tal Enquanto a Bossa Nova Estava ali falando de flor E barquinho E mar e tal Que a gente ama De paixão Mas tem Falta uma maldade Vamos dizer assim Faltava na visão dele E que era um caminho Assim que vendia Né Vamos falar sobre mercado E aí É Ó a Cris Tá por aqui A Tamires Uhul Ó o Fran Tá por aqui O Zé Renato Então Falando sobre mercado E aí Diz que o Bosco Ele ficou com isso Muito na cabeça E resolveu fazer Uma Bossa Nova Com uma malícia Com uma maldadezinha Envolvida E fez o Lobo Bobo Inspirado Daí essa história Paralela Que eu ouvi Na Nara Ela não gravou Volto a dizer Mas vou cantar E trouxe aqui Porque achei essas histórias Muito interessantes E Que cabem aqui Na nossa live Que tem como tema Nara Então bora lá Ó Montevidéu por aqui Aê Que bom Era uma vez O Lobo Mal Que resolveu jantar alguém Estava sempre bem Mas arriscou E logo se estrepou Chapéuzinho de maiô Ouviu buzina E não parou Mas Lobo Mal Insiste Faz cara de triste Chapéuzinho ouviu Os conselhos da vovó Dizer que não Pra Lobo Que bom Lobo Não sai só Lobo Lobo Canta Pede Promete tudo Até amor E diz que fraco De lobo É ver um chapéuzinho De maiô Mas chapéuzinho Mas chapéuzinho percebeu Que o lobo mal se derreteu Pra ver vocês Que lobo Também faz papel de bobo Só posso lhes dizer Chapéuzinho agora traz O lobo na coleira Que não chanta nunca mais Bobo Bobo Cantava essa música Com o Marco Pereira No violão Exímio violonista Fiz aqui Harmonia que pude Mas ficou bonitinho até Meu pai até me ajudou Falou Não Faz uma jogada aqui Gostei Viu pai Ficou bom Ficou bom pai Meu pai tem umas sacadas De harmonia bonitas Às vezes ele me mostra Assim Aprende com o professor dele E aí ele vai me passando As coisas também Muito bom Muito bom Cara Agora eu vou pra 1966 A gente falou de 64 65 só Da Nara Eu tô indo um pouco Cronológico Ou pelo menos por enquanto Depois vou fugir um pouco disso Pra falar da Nara Leão Tema Hoje da live E Vou cantar A banda Que é uma música que Tem gente que hoje em dia Torce um pouco o nariz Assim Eu acho a coisa mais maravilhosa Do mundo Essa música Eu acho ela muito Muito perfeita Assim Ela tem uma genuidade Tem uma coisa E ela tem uma profundidade também Que tá ali Fico imaginando um Chico De 20 anos 20 e poucos Compando essa música Eu acho Sempre fico bastante impressionada E hoje eu li uma história Muito legal também Sobre ela Que eu vou contar pra vocês Que ela Acho que vocês já sabem Quem é mais velha Já sabe Eu não sabia Que ela empatou Ela não empatou Ela empatou com disparada Do Theo de Barros Cantada pelo Jerry Rodrigues Mas isso foi Quase que um Uma condição Do Chico Que não queria aceitar o prêmio Isso é verdade? Gente Quem sabe Quem sabe essa história? Porque diz que ele falou Que ele próprio achava Que disparada era melhor E aí Enfim Aquela conversa De compadre ali E ele Sei lá Ou uma coisa Meio informal Assim E ele disse Que achava Que disparada Tinha ganhar Eles deram Um prêmio Para os dois É verdade Isso Gente Se alguém souber A verdade Sobre esses fatos Me conta Eu tô contando Vendendo Pelo que eu comprei Não conversei com ele Pra saber Quem me deram Bora lá Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Um homem sério Que contava dinheiro Parou O faroleiro Que contava vantagem Parou A namorada Que contava as estrelas Parou Para ver Ouvir e dar passagem A moça triste Que vivia Calada Sorriu A rosa triste Que vivia Fechada Se abriu E a meninada Toda Se assanhou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O velho fraco O velho fraco Se esqueceu Do cansaço E pensou Quem dera moço Pra sair No terraço E cansou A moça feia Debruçou na janela Pensando que a banda Tocava pra ela A marcha alegre Se espalhou Na avenida E insistiu A lua cheia Que vivia Escondida Surgiu Minha cidade Toda Se enfeitou Pra ver a banda Passar Cantando coisas de amor Mas para o meu desencanto Que era doce Acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda Passou E cada qual No seu canto Em cada canto Uma dor Depois da banda Passar Cantando coisas De amor Alguém falando aqui Chico tinha razão Essa música Disparada é melhor que essa Talvez né Como construção De um roteiro Tem um roteiro ali né No Disparada Ela conta uma história Mesmo assim Bem como essa Mas tem uma Uma construção De um clímax Vamos dizer assim Essa daqui É uma música Pra todo mundo Cantar junto São coisas São propostas diferentes né Eu acho Eu sinto assim Propostas diferentes Eu gosto também Música que tem um clímax né Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo E ela volta E ela recomeça Aquela história de Construir mesmo Uma dinâmica Pra canção Cara eu vou pular A próxima música Que eu não tenho certeza Se eu sei Mas eu volto Porque eu sei Que ela é bem polêmica Então eu quero fazer direitinho Peraí Então eu vou pular É Eu vou cantar Essa daqui Que eu lembro sempre Dos meus pais É Noite dos Mascarados Que a Nara Gravou em 67 Com o Gil Eu acho que foi isso E Porque o Chico Que gravou com a Betânia né É isso? Me corrijam Se eu tiver errada Tem que trocar água Por vinho chileno Pois é Pois é Não tô podendo tomar vinho Mas eu gosto muito de vinho Vamos lá Quem é você? Adivinha se gosta de mim Hoje os dois mascarados Procuram os seus namorados Perguntando assim Lá, lá, iá, lá, lá Quem é você? Diga logo Que eu quero saber Do seu jogo Que eu quero Morrer no seu bloco Que eu quero Me arder no seu fogo Eu sou seresteiro Poeta e cantor O meu tempo inteiro Só zumbo do amor Eu tenho um pandeiro Só quero um violão Eu nado em dinheiro Não tenho um tostão Fui porta estandarte Não sei mais dançar Eu modéstia a parte Nasci pra sambar Eu sou tão menina Meu tempo passou Eu sou colombina Eu sou pierrot Mas é carnaval Não me diga mais Quem é você? Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou Da maneira que vou Você me quer O que você pedir Eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Tá na hora de cantar Sobre o carnaval Aliás, eu podia ir no Deixa eu pular Umas partes aqui Vou voltar pro primeiro disco Da Nara Nosso tema de hoje Pra quem tá chegando Da live Pra cantar Marcha da Quarta-feira de Cinzas Né? Do Vinícius com o Carlos Lira Eu gravei essa música Recentemente com o Thiago França Saxofonista de primeira Puxa vida Como eu sou fã dele Num vídeo aqui Nos canais A gente tá ao vivo Aliás, pelos três Canais agora Espero que esteja Tudo bem em todos Se não tiver Alguém me avisa Tá bom? Ah, então O Márcio acabou de me seguir É isso? Gente Olha só que legal Os selos Tô gostando dessa história Que bacana Então quem quiser contribuir Acho ótimo Mas eu faço essas lives Já faz quase um ano Vai fazer quase um ano já Não são semanais Já foram semanais Durante muito tempo Porque eu tô apaixonada pelo violão Gente, a verdade é essa Vamos falar A verdade é essa Tô apaixonada pelo violão Por tirar a harmonia Apaixonada por criar os temas E pesquisar a música E pesquisar o cancioneiro brasileiro Eu venho de dois discos autorais Recentemente Isso tá me Acho que reativando outras coisas Assim Da minha memória afetiva Do cancioneiro brasileiro E Graças a vocês A companhia de vocês Viu? Com certeza Vocês vêm me ajudando A construir esses repertórios juntos Cada tema Temas mais complexos Hoje não foi um tema tão complexo No sentido De criatividade Mas Muito afetivo Pra mim Acho que vem muito acalhar Também falar da Nara Na ocasião dos 80 anos dela Que aconteceu Aconteceria 80 anos de nascimento Agora em janeiro Eu acho que é 19? 20 de janeiro? 19 de janeiro Que foi Né? Então vamos cantar Falando de carnaval Que esse ano tá um carnaval Melhor que ano passado Mas Mas Não tá, né? Não tá ainda A gente tá com saudade É De ter Aquela explosão Quer dizer Pra quem gosta Eu sei que tem gente que não gosta Mas eu nasci numa terça-feira de carnaval Por exemplo 7 de fevereiro Né? Ontem E Eu gosto Eu gosto de cantar carnaval Mais até do que de De pular Sabia? De ficar Na rua Eu adoro cantar tudo de carnaval Adoro Tudo não Porque tem muita música Que a gente parou de cantar Né? Mas Vamos lá Acabou Nosso carnaval Ninguém ouve cantar canções Ninguém passa mais Brincando feliz E nos corações Saudades e cinzas Foi o que restou Pelas ruas O que se vê É uma gente Que nem se vê Que nem se sorri Se beija e se abraça E sai caminhando Dançando e cantando Cantigas de amor E nem tanto é preciso cantar Mas que nunca é preciso cantar É preciso cantar E alegrar a cidade A tristeza que a gente tem Qualquer dia vai se acabar Todos vão sorrir Voltou a esperança E o povo que dança Contente da vida Feliz a cantar Porque são tantas coisas azuis E há tão grandes promessas de luz Tanto amor para dar Que a gente nem sabe E me dera Viver pra ver E brincar Outros carnavais Com a beleza Dos velhos carnavais Que marchas tão lindas E o povo cantando O seu canto de paz Seu canto de paz Seu canto de paz Seu canto de paz Eu acho que carnaval Ano que vem já tem Gente, não é possível, né? Mas eu tô bem otimista, sabia? Eu acho que a gente vai passar Por uma maré Assim, vai ficar tomando vacina Todo ano Tipo gripe 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 Isso Eu tô torcendo por isso Pra que a gente Saia da fase aguda Esse ano Eu tô sentindo que isso Pode acontecer Nossa, que cabelo legal Acabei de fazer, ó Sem querer Cabelo enrolado é muito legal Por isso, gente Ó, falando Voltando à live da Nara Então A gente tava falando Que ela começou Recebendo E sendo responsável mesmo Por uma série de encontros ali Que marcam o início da Bossa Nova Mas os discos dela De fato Eles foram muito mais ligados ao samba A trazer o samba do morro Pra Aquele clima Até de certa forma A instrumentação E a forma de arranjar Dos Do Da Bossa Té tinha essa influência Mas também Uma série de referências De compositores Da raiz brasileira E aí Em disco A Bossa Nova Foi aparecer Em 71 Uma coisa Não sei se em 71 Se teve algum antes Mas em 71 Eu sei que ela gravou Várias músicas De Bossa Foi a primeira vez que ela registrou Em disco Né Ai que bom Que você tá gostando Que bom Que bom Obrigada Esse repertório Né gente É isso É o que eu falei Lá no começo da live A Nara Leão Pra mim Tem uma Eu tenho uma relação Assim De profunda Afetividade Com o repertório Que eu aprendi É Através dela A forma como ela Pinsou as canções Que hoje fazem parte Da memória mais rica Do cancioneiro brasileiro Assim É um negócio Muito Muito Além do posicionamento político Do posicionamento Como mulher De uma liberdade De A frente do tempo Enfim Todas as coisas Que ela Apesar de ter gravado canções E a gente vai cantar aqui também Canções que Hoje em dia Podem sofrer críticas E devem sofrer críticas Pela representação Do papel da mulher Mas apesar disso O posicionamento dela De fato Era sempre corajoso Polêmico E isso tem que ser Muito louvado Né Ó Vamos lá então Falar de bossa nova Um pouco Que eu tô ouvindo Falando mais de samba Porque eu tô um pouco De marcha Rancho E tal Que eu tô Meio cronológica E aí vamos Vou tocar umas bossas Pra vocês Três bossas Que tiveram no disco De 71 Que ela gravou E ajudou Com certeza A tornar Essas canções Mais conhecidas Dentro e fora do Brasil Principalmente No final da carreira Ela viajou bastante Né Muito ao Japão E aí tocando Muito mais violão Também Nos shows Podem me chamar E me pedir E me rogar E podem mesmo Falar mal Ficar de mal Que não faz mal Podem preparar Milhões de festas Ao luar Que eu não vou ir Melhor nem pedir Que eu não vou ir Não quero ir E também podem Me obrigar Até sorrir Até chorar E podem mesmo Imaginar O que melhor Lhes parecer Podem espalhar Que eu estou Cansada de viver E que é uma pena Para quem Me conheceu Eu sou mais você E eu E eu Podem me chamar E me pedir E me rogar E podem mesmo Falar mal Ficar de mal Que não faz mal Podem preparar Podem preparar Milhões de festas Ao luar Que eu não vou ir Melhor nem pedir Que eu não vou ir Não quero ir E também podem Podem me obrigar Até sorrir Até chorar E podem mesmo Imaginar O que melhor Lhes parecer Podem espalhar Que eu estou Cansada de viver E que é uma pena Para quem Me conheceu Eu sou mais você E eu Sou mais você Eu sou mais você E eu Você e eu Essa graça de música Aí, gente Vou cantar pra vocês agora Falando em memória afetiva Tá aí uma canção que Nossa, pra mim é assim Pai, se você estiver me ouvindo Mãe Se você estiver me ouvindo Não sei se vocês estão por aqui É... Eu vou dedicar pra vocês A gente cantava muito Essa música Eu cantei com um toquinho Muito tempo Sete anos Assim, entridas e vindas Muito tempo E aí ele me falou Que a harmonia Assim não combina Exatamente Depois Fiquei desapontada Porque eu, meu pai E minha mãe A gente cantava Essa música Este seu olhar Que eu conheci Muito com a Nara Conheci com os meus pais Mas enfim Cantava É... Ouvi Depois a referência da Nara Com uma outra Que é Gente, eu não sei o nome Sim Promessas fiz Fiz projetos Pensei tanta coisa E veio o coração E diz Que só em teus braços Amor Eu ia ser feliz Vocês sabem essa música? Vocês sabem? Essa música É uma música bonita A gente cantava juntos Assim Tem muito a ver Harmonia com a outra Mas daí no finalzinho Tem uma coisa Daí o Toquinho me falou Não, no finalzinho Tem essa Essa diferença aqui Na harmonia Daí já não Tá no YouTube? Ele? Ah, então tá Não tô conseguindo acessar O YouTube hoje Gente Aqui Tô com muito aparelho Mas aí Mas aí eu Um beijo Pai Então vou Tocar pra lembrar Os nossos saraus Eu queria que eles estivessem aqui Eles fugiram Ficaram cuidando da Cléo Pra eu conseguir fazer a live A Cléo não acordou ainda Estou sozinha em casa Eu e ela Ela e eu Mas ela não vai acordar Tô cantando mais baixinho também Pra garantir a live Ai, o cabelo tá começando a crescer Já não tá cabendo numa presilha só Vamos lá Ó Aí eu descobri Que a Nara canta Isso daqui Em Dó Eu tô em Ré Que é um tom mais grave Eu achei tão bonito No tom dela Podia até fazer no dela Eu cantava sempre em Mi Quer dizer Bem mais agudo E achei interessante Ela ter cantado Essa canção em Dó Então vou fazer No meio do caminho Este teu olhar Quando encontra os meus Falam de umas coisas Que eu nem posso acreditar Doce a sonhar É pensar Que você Gosta de mim Como eu De você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói No coração De quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem Seus olhos O que dizem Os seus olhos Uma graça, né? Música linda Aí começava Eu sempre fazia essa parte Promessas Fiz Fiz projetos Pensei Tanta coisa E vem O coração E diz Enfim Vou seguir Vou seguir com a Nara Aqui Cantando Meditação Que é uma música Que eu cantei Com o Rodrigo Campos Aqui numa live Lá atrás Acho que foi tipo A décima live Foi pro começo Eu fiz uma live De eu fiz uma live De eu fiz Uma live De eu fiz Alguns de vocês Já estavam por aqui Não sei Adoro essa música Gosto mesmo Vamos lá Então voltando É mais uma Que a Nara gravou Em 71 Essa fase Que ela começou Enfim A registrar A bossa nova Aí ó Ulisses Também fazia Esse combo Sua mãe tocava No piano E você cantava Mas que graça Tem um Eu falo A Nara Ela traz Essa memória Afetiva Pra gente Com esse repertório Gente É muito É muito Poderoso Tô tendo Muito prazer Em cantar Essas músicas Aqui pra vocês Só em teus braços Chama né Aí hoje Eu ouvi Essa música Com o João Gilberto Tentei tirar Aqui a harmonia Certinho Vamos ver Ah Quem me dera Quem me dera Mas eu tento Tirar as harmonias Do João É sempre Minha primeira referência Quem acreditou No amor No sorriso E na flor Então sonhou Sonhou E perdeu A paz O amor No sorriso E a flor Se transformam Depressa demais Quem no coração Abrigou a tristeza De ver Tudo isso Se perder E na solidão E na solidão Procurou um caminho E seguiu Já descrinte De um dia feliz Quem chorou Quem chorou E tanto que o seu pranto Já secou Já secou Quem depois voltou Ao amor Ao sorriso E a flor Então tudo encontrou Pois a própria dor Pois a própria dor Revelou o caminho do amor E a tristeza acabou Nasci para bailar Essa é boa também Eu vou de novo Porque eu gosto muito Dessa música Eu acho que eu nunca tinha tocado Ela Eu vou tocar de novo Vamos lá Quem acreditou No amor No sorriso E na flor Então sonhou Sonhou E perdeu A paz O amor O sorriso E a flor Se transformou Se transformou De pressa Demais Quem No coração Abrigou A tristeza De ver Tudo isso Se perder E Na solidão Procurou o caminho E seguiu Já descrinte De um dia feliz Quem Quem chorou 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 E tanto Que o seu pranto Já secou Quem Quem Depois Voltou Voltou Ao amor A sorriso E a flor Então Tudo encontrou Pois Pois a própria A dor Pois a própria dor Revelou O caminho Do amor E a tristeza Acabou Clássico Clássico Insensatez Insensatez Essa daqui Eu confesso Que realmente Eu tirei As dez Para as nove Mas vai dar certo Me deu vontade De tocar A insensatez Que você fez Coração Mais sem cuidado Fez chorar de dor O meu amor Um amor Tão delicado Ah Por que você Foi fraco Assim Assim Tão desalmado Ah Meu coração Quem nunca amou Não merece Ser amado Ah Meu coração Vai Ouve a razão Usa só Sinceridade Quem Semeia Avento Diz Diz A razão Cole Sempre Tempestade Vai Meu coração Pede Perdão Perdão Apaixonado Perdão Porque Quem não Pede Perdão Não é nunca Perdoado Perdão Não é nunca Não é nunca Obrigada 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 Ficou bonita Eu errei Umas coisinhas Mas Harmonia Tá bonita Fiquei com vontade De pular Uma coisa Vou cantar Para vocês Melhor não pular A pessoa pensa Pensa o roteiro Depois 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 Quer pular Eu juro que Pensei o roteiro Porque Eu gosto Tem que ter um porquê De uma música Vida Depois de outra Gente Não sei Sair Assim Não Até sei Me lembrei de tal Coisa de roda de samba É muito bom Também É muito bom Também Mas Eu já chego Nela Vou cantar A primeira Estrada do Sol Que a Nara Gravou lindamente Também Nesse mesmo ano De 71 Foi um ano Muito Muito É Prolífero Assim Para as gravações Dela O quanto elas Reverberaram É Música De Dolores Duran E Tom Jobim Letra De Dolores Duran Música De Tom Jobim Aquela história Não Não é essa Mas É dos dois É dos dois Mas Eu ia contar uma história Que é de outra música Então Vou só cantar É De manhã Vem o sol Mas os pingos Da chuva Que ontem Caiu Ainda estão A brilhar Ainda estão A dançar Ao vento Alegre Que me traz Esta canção É De manhã Vem o sol Mas os pingos Da chuva Que ontem Caiu Ainda estão A brilhar Ainda estão A dançar Ao vento Alegre Que me traz Esta canção Quero que você Me dê a mão Vamos sair Por aí Sem pensar no que foi Que sonhei Que chorei Que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol O sol O sol O sol Ai gente Estou precisando De mais sol Está muito nublado Na cidade de vocês Não está Vocês que moram No nordeste Claro que não Aqui em São Paulo Vou dizer assim Pra vocês Se eu disser Que fez uns Uns Seis dias de sol Desde o começo Do ano Acho que foi isso Sol mesmo Assim o dia inteiro Não teve Está muito nublado O que está acontecendo Eu adoro o sol Adoro o sol Ó Aí tem muita gente Que diz Que o barquinho É com a Nara Que é ela Que lançou Até Eu vi uma crítica Entre as coisas Que eu li Essa semana Da Nara Dizendo que Uma crítica Ao A Veja Revista Veja Que falou Acho que Há um ano atrás Dois anos Que o barquinho Tinha sido a música Icônica Da Nara Da Nara E assim De fato Se você entra No Spotify Todo mundo Quer ouvir O barquinho Com a Nara Eu quero ouvir O barquinho Com a Nara Não sei vocês Ela é Milhões De audições Mas ela foi lançada Ela foi gravada Pela Nara em 86 Ela já existia No mundo Desde 60 Foi gravada Pela Maísa Pelo Peri Ribeiro E pelo Paulinho Nogueira Foi muito sucesso Em 61 Mas aí A gravação Da Nara Realmente Acho que Se tornou Icônica Mesmo Pelo menos Para a minha geração Na voz Da Nara Eu adoro Essa música Eu aliás Vou Em março Eu vou Dar um workshop De ritmo Na música Linguagem rítmica Na música No clã Que é um negócio Que vai se estender Depois Na oficina de Curitiba Logo mais Mais comprido E essa música Aqui Ela é Ela é icônica Porque ela é Menescal e bosco Ali João Gilberto Claro Gravou depois Sim João Gilberto Gravou tudo E as gravações Dele também Ficam Em geral Icônicas Quase definitivas Ou definitivas E aí Essa música Aqui O Barquinho Só para falar Ela tem Uma divisão Que é É muito boa Para explicar Isso Que eu vou Querer falar No tema Dos workshops Que é Assim Qual é o tema A divisão Do tema E como a gente Brinca com isso Então A gente A música é E assim vai Mas dá Para você cantar De mil jeitos Eu adoro Isso Nessa música Assim Essa brincadeira Que ela Se torna Rítmica E isso É uma liberdade Que eu acho Muito bonita Assim Para o cantor E que constrói Bastante Da personalidade Do intérprete Por isso Que eu gosto De falar disso E a Nara Dividiu Isso A gente fala Dividir Lindamente Quebrou tudo Dia de luz Festa do sol E um barquinho A deslizar Num macio azul Do mar Tudo é verão O amor se faz Num barquinho Pelo mar Que desliza Sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo Desse mar E o sol Vejo barco E luz Dias tão azuis Volta do mar Desmaia o sol E um barquinho A deslizar E a vontade De cantar Céu tão azul Ilhas do sul E um barquinho Coração Deslizando Na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma De verão E então O barquinho O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai Cada vez que você cantar Dá pra cantar de um jeito Isso é muito legal Adoro música assim Que te inspira a brincar É um jogo mesmo Igual criança Adulto brinca também Ó Chegou onde eu queria Meu pai também me ajudou Com essa Com essa harmonia Manhã Tão bonita Manhã Na vida Uma nova Canção Cantando só Teus olhos Teu brilho Tuas mãos Pois há de haver um dia E que virás E que virás Nas cordas Do meu Viô Que só Teu amor Procurou Vem Vem Uma voz Falar dos beijos Perdidos Nos lábios teus Canta Canta o meu Coração A alegria Voltou Tão feliz Amanhã Desse amor Canta o meu Coração A alegria Voltou Tão feliz Amanhã Desse amor Tão feliz Eu vou cantar João e Maria Para vocês agora Gente Já passou da hora De eu terminar Tem muita música Eu amo Nara Leão Acho que eu vou ter que voltar Depois para fazer mais Músicas dela Mas eu quero fazer Mais algumas É que eu fui Tirando Assim Daí a gente perdi a conta Eu não sei quantas eu tirei hoje Mas deve ter sido bastante Lembrando Olha a Mônica tá aqui Minha madrinha, tia Jo Um beijo Eu vi também que a Jaque tá por aqui Cantora Agora eu Só contar a música A história Eu não sabia que essa música do Sivuca Já existia Ele compôs em 47 E o Chico Foi fazer a letra em 76 Quando ele recebeu uma fitinha do Sivuca Vocês sabiam essa história? Pra Pedindo pra ele letrar Essa música E aí o Chico diz Ele conta isso numa entrevista Que ele pensou Poxa, em 47 Quando essa música foi feita Eu era uma criança E aí quando ele viu as coisas O tema foi saindo Essa coisa do conto de fadas Que até tem gente que relaciona Com coisas mais adultas E profundas da ditadura e tal Eu acho que é uma música que alcança crianças e adultos E eu tive uma prova disso com a minha filha A gente foi ouvindo A gente ouvi muita música de criança Eu fico assim Querendo arrumar um jeito de mostrar pra ela Músicas de adulto Que ela goste E essa música Foi uma coisa maravilhosa Não que eu não goste Tem músicas de criança muito bem feitas Eu tô gostando de conhecer Mas assim Também preciso às vezes ouvir minhas coisas Estudar Tô afim de ouvir minhas coisas E você não sabia né Lula Eu também não sabia E aí Ela falou assim Mamãe Eu quero a música do cavalo que fala inglês Que falava inglês Eu achei aquilo Ela ouviu uma vez a música Uma vez Eu juro pra vocês Ela falou Mamãe Eu quero ouvir de novo a música do cavalo que falava inglês E aí Tem uma história também do Chico Que ele falou Que ele não sabe bem porque ele falou isso Uma inspiração ali E aí Diz que o Francis Simon falou Não Eu quero um cavalo muito Muito chique né Muito Muito Como fala Estudado Então vamos lá Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você Além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu botão que ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei Era um bedel e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar E andava nua pelo meu país E a bumper da finalona Que eu tinhaamine em seguintender E agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Tô me sentindo A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que a vida vai fazer de mim? Lembrando que tem uma gravação minha De fato dessa música com o Yamandu Costa Com uma série de músicas, músicos incríveis De um show gravado ao vivo Num show que eu fiz durante três noites Com a convite da Alcina Meirelles do Yamandu Gravada aqui em São Paulo Eu tava grávida da Cleo Em maio de 2018 Foi isso E essa gravação tá no YouTube O show inteiro Chama Encontro de Gerações da Música Brasileira Encontro de Gerações da Música Instrumental Brasileira Eu fui a cantora convidada Apesar de serem praticamente só instrumentistas Eu cantei Acho que quatro, cinco faixas E isso saiu Tá nas plataformas digitais Pra quem quiser ouvir Tá bom? Ai gente Aí falando da minha filha Eu fiquei com vontade de cantar A história de uma gata Eu vou ter que cantar Porque Aí depois acho que eu vou cantar Só mais uma Senão fica uma live muito longa, né? Minha mãe fala Ai, muito longa às vezes Será que as pessoas curtem? Bonitinha Eu canto porque eu quero Mas enfim Eu desligo e fico cantando aqui Tô brincando Tem que dormir Que amanhã a filha acorda cedo, gente Adaptação na escola Não está fácil Vamos lá Então eu vou cantar essa música Do Saltimbancos E é gozado Porque em casa a gente ouvia muito Arca de Noé E não ouvia tanto Saltimbancos Aí eu fui ouvir com as minhas amigas de São Paulo Que ouviam muito o Saltimbancos E aí a minha filha Está totalmente maluca com essa música Ela fala Mamãe, eu quero a música da bagunça A música da bagunça A música da bagunça Porque tem aqueles gatos conversando Eu nem vou me atrever a fazer Embora com ela a gente faça Todas as vozes Me alimentaram A gente faz todas as vozes Eu e meu marido Mas a gente Eu vou fazer aqui só da música Tá bom? Que estou com vergonha O meu mundo era apartamento Tetefom, almofada e trato Todo dia filé minhom É o mesmo bom filé de gato Adoro isso Me diziam a todo momento Fique em casa Não tome vento Mas é duro ficar na sua Quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhora, senhorio Pelinos não reconhecerás De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lata Eu sou mais eu, mais gata Numa louca serenata Que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio Pelinos não reconhecerás Lucinha Lins Morena De cabelos cacheados, né? Cabelos cacheados Gente, como que eu posso ter filha loira? Não vai ficar, né? Não tem como Olha a cor do cabelo da pessoa Não tem nem cabelo branco Vocês viram que eu postei ontem Eu achei muito curioso Me ver grisalha Naquele vídeo No filtro Achei muito curioso Adorei Achei que vai ficar bom Eu ainda não tenho Tô começando a ter assim Uns dois assim E olha que problema sempre tem Todo mundo tem problema Eu acho que puxei o papai Porque se puxasse a mamãe Ia ficar com mais branco, né, mami? Ó Me pediram muito essa música Então vou ter que cantar É E também faz parte Ana Tereza Minha prima Minha comadre Minha comadre Eu recebi seus parabéns Eu não consegui responder ainda Tenho brancos desde os 28 Minha mãe também Desde os 26 Legal essa história do filtro dos cabelos, né? Adorei Fiquei testando coisas ali Ó o Wellington Eba Gente, hoje eu tô lendo mais aqui o Instagram Não tô conseguindo conectar com o YouTube Mas vocês tão me vendo? E o Facebook? O Facebook tem dado tanta gente Tem me feito muito feliz Eu falei Poxa, essa semana a gente Semana passada 80 mil seguidores do canal De música Que eu faço com tanto carinho Fiquei tão feliz E a gente chegou em 14 mil Esses números Esses números malucos Que não importam Mas o contratante vai lá Ah, quantos seguidores, gente Que saco Mas enfim Mundos modernos Curtam o vídeo Se vocês Ah, obrigada Pelo parabéns Aniversário Curti muito Agora é uma semana comemorando Ó, curtam o vídeo Se vocês estiverem gostando Óbvio Peço nada que vocês Não queiram me dar Tá? Só lembrando Né? Compartilhem Isso tudo ajuda A espalhar bem mais o vídeo É É isso Tá bom? Então vamos lá Eu vou atender esse pedido então Espero que eu lembre No alto de uma montanha Beijo ali Existe um lago azul É lá que a lua se banha Até amanhã de manhã Me banha de luz A solidão é um saara Que o firmamento seduz E o céu brilha na água Na cara E sonha só satisfação Teu olhar me diz Vendo a lua Dizendo pro sol Eu sou tua namorada Em meu quarto crescente É você Que brilha e me reluz Se você vai iluminar Peraí Se você vai iluminar o Japão Eu fico abandonada Num pedaço qualquer de canção A voz dessa mulher Esqueci um acorde ali Eu vou cantar Porque foi uma música feita para a Nara É Mas ele falou que não canta mais Pela representação da mulher na letra Mas eu acho bom a gente cantar Até pra pensar sobre isso Sabe? A gente assim Não ele Ele não tem que nada Ele é um rei Maravilhoso Só tinha de ser com você Eu cantei na semana passada Do disco Elisiton Que foi a semana retrasada Que eu fiz a live Vou cantar então Pra terminar Essa música polêmica Espero que eu lembre Que é a outra que eu tirei também Aguarinha Com açúcar Com afeto Fiz seu doce predileto Pra você parar em casa Qual o que? Com seu terno mais bonito Você sai, não acredito Quando diz que não se atrasa Você diz que é operário Saio em busca do salário Pra poder me sustentar Qual o que? No caminho da oficina Há um bar em cada esquina Pra você comemorar Sei lá o que? Sei que alguém vai sentar junto Você vai puxar assunto Discutindo futebol E ficar olhando as saias De quem vive pelas praias Coloridas pelo sol Vem à noite mais um copo Sei que alegre, mas num tropo Você vai querer cantar Na caixinha um novo amigo Vai bater um samba antigo Pra você Rememorar Quando a noite enfim lhe cansa Você vem feito criança Pra chorar o meu perdão Qual o que? Diz pra eu não ficar sentida Diz que vai mudar de vida Pra agradar meu coração E ao lhe ver assim cansado Maltrapilho e maltratado Como fui me aborrecer Qual o que? Logo vou esquentar seu prato Dou um beijo em seu retrato E abro os meus braços Pra você Faltou aquela passadinha antes da live Pra lembrar o que eu tinha tirado ontem É... Cara Toda mulher sofre com isso até hoje Praticamente toda mulher Por isso que a gente tem que falar sobre isso Por isso que a gente tem que falar sobre isso Então termino com essa música assim Que eu errei, mas cantei Porque achei que tinha que cantar Mesmo sabendo que eu não sei Acho que eu já sabia que ia errar Mas foi muito bom estar com vocês Cantando Nara Leão Mais uma vez Obrigada pela presença de todos É sempre muito gostoso assim Estar com vocês nas lives Por isso que eu resolvi celebrar o aniversário De certa forma aqui Que foi ontem Pertinho Adiantando um pouquinho Eu queria fazer essa live na semana que vem Você falou Eu vou fazer essa semana Porque é um jeito de celebrar, sabe? Celebrar a vida A música Eu vivo dessa celebração Que é... Que é... Agora é a família, né? Que tá tão... Ocupou um lugar tão especial pra mim Com o nascimento da Cléo E com a música E com vocês perto assim Que amam música Tanto quanto eu Independente de fazerem música ou não É... Nara Leão Que seja sempre lembrada Que seja sempre falada Não só nos 80 anos De nascimento Que rolaram nessa... Nesse janeiro de 2022 Um beijo pra todo mundo Um beijo pra todo mundo, viu? Logo mais eu tô de volta Não sei quando Mas logo mais eu tô de volta Curtam o vídeo E vai ficar salvo Podem reassistir Eu mesma vou reassistir Pra... Pra... Eu gosto de reassistir Porque daí eu vou lembrando das músicas As harmonias Gente, é uma delícia Violão Recomendo Um beijo pra vocês Tchau 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 Obrigado.